Bom dia! Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, que alegria podermos te abençoar, que alegria podermos orar por você, que alegria podermos falar de Jesus, né? Nós estamos aqui três vezes por dia orando. De manhã eu volto às 18 e volta à meia-noite. Você que é novato, lembre-se de orar com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Também pode deixar aqui nos comentários o seu nome, para a gente estar orando por você, o seu pedido de oração. Eu vou orar daqui a pouquinho, mas antes tem uma palavra queimando aqui no meu coração. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo de número 13. Olha que coisa linda! Por que que Deus pediu para que o povo de Israel rasgasse o seu coração e não as vestes? É porque rasgar as vestes representa mexer com o que está por fora. Mas Deus quer que a gente mexa com aquilo que está dentro de nós. Não adianta, às vezes, a pessoa ter uma aparência por fora, mas por dentro, estar distante do Senhor. Então, Deus falou assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu até costumo brincar, a gente veste roupa decente. Mas não adianta ter uma saia que bate lá no pé e ter uma língua do mesmo tamanho. Então, requer equilíbrio, equilíbrio espiritual, equilíbrio nas ações, equilíbrio no reino de Deus. Por isso que Deus falou para a nação de Israel. Muitos deles se vestiam de pano de saco, mas não estavam vivendo no centro da vontade de Deus. Muitos tinham uma aparência de cristão, mas já tinham abandonado o primeiro amor. Muitos estavam vivendo com Deus, mas de uma maneira sem compromisso. Eu não posso ser de Deus pela metade, eu tenho que ser de Deus por inteiro. Ser de Deus por inteiro não significa que eu não vou pecar. Eu posso até pecar, eu posso até errar. Mas o meu arrependimento tem que ser maior do que o meu pecado. Repara que Deus, ele olha o nosso arrependimento e não o nosso erro. Errar a gente erra, mas nós precisamos ter um coração muito pronto para arrepender. Um coração pronto para pedir perdão a Jesus. Quantas vezes eu peço perdão para Jesus, eu falho, eu erro. E ali eu sinto que Jesus recebe o meu arrependimento. Você da mesma forma. Seja duro no errar, mas seja mole no se arrepender. O Senhor disse, rasgai o vosso coração e nós vossas vestes. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz assim, ó. Repara que Deus está dizendo que ele tem poder de trocar o nosso coração. Que coisa maravilhosa. O coração é onde morre, onde mora todos os sentimentos. O coração é um lugar muito sério. Tanto que nós precisamos pedir que a gente tenha um coração segundo de Deus. Porque o que acontece na mente flui para o nosso coração. E nós precisamos ter um coração perdoador. Eu me lembro da história de um homem que tinha um porquinho. E aí ele colocou o porquinho na coleira e saiu passeando com o porquinho. E quando o porquinho viu um barro, ele foi lá e mergulhou naquele barro. E o dono do porquinho ficou chateado. Ficou triste. Aí levou o porquinho no veterinário e falou, ô doutor, me ajuda. Esse porquinho, quando viu um barro, quando viu a lavagem, ele mergulha nela. Aí o veterinário falou assim, passa aqui, daqui 30 dias. Que eu vou resolver o seu problema. Vou resolver o problema do porquinho. Aí, passaram-se 30 dias, o dono do porquinho voltou para buscar o porquinho no veterinário. Aí pegou o porquinho, levou para casa. O porquinho estava bonito, estava cheiroso, tinha tomado banho. Aí o dono foi vestir uma roupa bonita no porquinho. E começou a passear com o porquinho. Segurando na coleira. Aí ele falou assim, vamos ver se esse porquinho mudou mesmo. Quando viu assim uma lama, aí o dono falou, vamos ver se ele vai mergulhar na lama. Aí o porquinho chegou perto da lama e não mergulhou. Aí o dono ficou maravilhado. Aí chegou perto de uma lavagem e o porquinho não mergulhou. Aí o dono foi atrás do veterinário e falou, doutor, o que o senhor fez com o meu porquinho? Que ele não mergulha mais na lama, não mergulha mais na lavagem. O que o senhor fez? Aí o veterinário falou assim, foi simples. Eu rasguei o coração, o peito do porquinho e tirei o coração de porco que o fazia mergulhar na lama, na sujeira. E coloquei um coração de carne obediente. O que que eu aprendo com essa lição? Nós precisamos pedir que Deus tire o nosso coração mal. Tire o nosso coração que nos leva a distanciar do Senhor. Tire o coração que tenta nos fazer mergulhar na lama do pecado. E nos dê um coração perdoador. Um coração obediente ao Senhor. O Deus que você serve, ele tem coração novo para te dar. Vamos orar? Vamos falar com ele? Oremos. Grande Deus e poderoso Pai. Eu entro em oração nesta hora. Pedindo que o senhor venha com o teu poder. Pedindo que o senhor troque o nosso coração. Arranque, faça essa cirurgia. Tira o coração rancoroso, cheio de ódio. O coração mau, o coração que não consegue perdoar. Troca o nosso coração, Senhor. Nos dê um coração de carne. Um coração capaz de te ouvir. Um coração capaz de ajudar pessoas. Eu profetizo sobre a sua vida um novo coração a partir de agora. Receba esse transplante. Receba essa cirurgia espiritual. O seu coração não vai mais mergulhar na lama, na sujeira do pecado. Mas o nosso coração vai ser capaz de obedecer a Deus e a sua palavra. Oh meu Deus, que o senhor esteja recebendo o nosso arrependimento. Que o senhor esteja recebendo a nossa oração agora. E que tudo o que nós fizemos que não te agrada. Que o senhor tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. E nos dê uma nova oportunidade de andar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Foi abençoado com essa oração. Pega o link dela. Encaminha agora nos seus grupos de WhatsApp. Coloca no seu Facebook. Coloca também. Encaminha no directo do seu Instagram. Para outras pessoas serem abençoadas. Um abraço. E fique na paz. E até amanhã. Nesse mesmo horário para a gente orar. Amém.